Olá, seja bem-vindo, bem-vinda. Vamos observar aqui os resultados da Energiza referentes a 31 de 12, 2023. Vamos ver aí os números da empresa, começando aqui diretamente pela DRE resumida 2023 contra 2022. Depois alguns indicadores e outros detalhes. Vamos lá. De 2022 para 2023, a receita subiu 7,7% de R$ 26.503.000 para R$ 28.531.000, um crescimento de R$ 2.028.000. Os custos subiram 7,4% de R$ 19.312.000 para R$ 20.750.000, um aumento nos custos de R$ 1.438.000. Com isso, o resultado bruto, o lucro bruto aqui no caso, subiu 8,2% de R$ 7.190.000 para R$ 7.780.000, um crescimento de R$ 590.000. As despesas, vendas gerais, administrativas subiram 12,9% de R$ 1.369.000 para R$ 1.546.000, um aumento de R$ 177.000. E as outras despesas ou receitas operacionais aqui, o saldo passou de R$ 99.824.000, aqui no caso, despesas para R$ 187.305.000, um aumento de R$ 87,6% ou R$ 87.480.000. Com isso, o lucro operacional subiu 5,7% de R$ 5.721.000 para R$ 6.047.000, um aumento de R$ 325.557.000. O resultado financeiro líquido aqui, despesas financeiras, passou de R$ 2.582.000 para R$ 2.477.000, uma leve redução de 4,1% ou R$ 105.496.000. O resultado antes dos tributos sobre o lucro subiu 13,7% de R$ 3.138.000 para R$ 3.569.000, um crescimento de R$ 431.000. Imposto de Renda e Contribuição Social passou de R$ 710.764.000 para R$ 986.304.000, um aumento de R$ 275.539.000 ou R$ 38,8% a mais aí de Imposto de Renda e Contribuição Social sobre o lucro. Com isso, fechou R$ 2.022.000 com um lucro de R$ 2.428.000 para R$ 2.583.000 em 2023, um crescimento de 6,4% ou R$ 155.514.000. Aqui, atribuído aos sócios, passou de R$ 2.135.000 para R$ 1.894.000, uma queda de 11,3% ou R$ 241.241.000. Vamos ver a variação do valor das ações aqui. Vamos começar pela Engie 3. Elas começaram em 2024 valendo R$ 17,20, com base na cotação R$ 15,30, uma queda de R$ 1,90 ou menos 11%. Um ano antes, elas valiam R$ 12,21, com base na cotação R$ 15,30, um ganho de R$ 3,09 ou 25,3%. Elas começaram em 2023 valendo R$ 13,08, e fecharam o ano valendo R$ 17,85, um ganho de R$ 4,77 ou 36,5% a mais. Engie 4 começaram em 2024 valendo R$ 8,59, com base na cotação R$ 8,07, uma queda de R$ 0,52 ou menos 6,1%. Um ano antes, elas valiam R$ 7,30, com base na cotação R$ 8,07, um ganho de R$ 0,77 ou 10,5% a mais. Elas começaram em 2023 valendo R$ 7,28, fecharam o ano valendo R$ 8,92, um ganho de R$ 1,64 ou 22,5% a mais. E as units aqui, Engie 11, começaram em 2024 valendo R$ 52,19, com base na cotação R$ 47,53, uma queda de R$ 4,66 ou menos 8,9%. Um ano antes, elas valiam R$ 42,26, com base na cotação R$ 47,53, um ganho de R$ 5,27 ou 12,5% a mais. Elas começaram em 2023 valendo R$ 42,89 e fecharam o ano valendo R$ 53,83, um ganho de R$ 10,94 ou 25,5% a mais. Então, elas acumulam alta aqui de Engie 3, 25,3%, Engie 4, 10,5% e Engie 11, as units, 12,5%. Vamos ver aqui então, a receita subiu 7,7%, o lucro bruto subiu 8,2%, lucro operacional subiu 5,7%, resultado antes dos tributos cresceu 13,7% e o lucro atribuído aos sócios caiu 11,3%. Ok? Vamos ver aqui então, alguns indicadores. Lucro por ação, últimos 12 meses, R$ 0,83, valor da ação utilizado para os cálculos, R$ 8,07, estou utilizando a Engie 4. E o PL últimos 12 meses está em 9,75, um PL, ok, aí abaixo de 10. Então, um PL atual aí, para os padrões da economia, economia bem enxuta, né, está abaixo de 10. Então, pode ficar flutuando aí, né, entre 5 e 10. PSR, 0,65, um PSR bom, PVP, 1,55. Estamos pagando aqui, ó, R$ 8,07 por uma ação que vale R$ 5,20, de acordo com o valor patrimonial por ação. Estamos pagando 55,3% a mais, então a ação não está com desconto. Múltiplo aqui, ó, PVP, 1,55. Retorno sobre o patrimônio líquido, ok, 15,9, um retorno aí acima de 15%, retorno de 15% é um retorno esperado, ok, aqui. Sendo o lucro líquido dos últimos 12 meses de R$ 1,894 mil, com um patrimônio líquido de R$ 11,897 mil. Patrimônio líquido 3T23, para o quadro T23, passou de R$ 12,044 mil para R$ 11,897 mil. Variação negativa de menos R$ 147,451. Capital social realizado, não teve alteração, 3T23 para o quadro T23. Número de ações, houve uma variação aqui para cima. Valor de mercado, R$ 18,475 mil, com dividendos de 3,7% nos últimos 12 meses, e o resultado financeiro líquido foi negativo no trimestre, menos R$ 552,201 mil. Olhe na alavancagem aí. E falando em alavancagem, dívida líquida de R$ 24,988 mil, com um patrimônio líquido de R$ 11,897 mil. Então a dívida líquida aqui corresponde a 210% aqui, patrimônio líquido. Vamos para o gráfico então, lá no comecinho de 2023, dia 2 de janeiro aqui, R$ 7,28, e aí foi corrigindo aqui até o mês 4, né? E marcaram aqui antecipando aquela da Selic, já festejando aí, passou a subir aqui, ó, máximas ali nos R$ 9,00, né? Acima dos R$ 9,00, e não conseguiu renovar desde então aqui, mês 7, 2023, devem ser os altos e baixos, e agora está aqui nos R$ 8,00, ok? Então observando aqui mais além, né? Ela basicamente aí não evolui muito aqui, né? Desde 2020, ó. Ela vem se mantendo aqui nessa faixa de preço aqui, né? R$ 7,00, às vezes sobe um pouquinho mais, desce um pouquinho mais, porém não vem evoluindo tanto, né? Vamos ver mais alguns números aqui então. Então, do 4T22 para um T23, a receita passou de R$ 6,661,000 para R$ 6,540,000, e o lucro de R$ 311,300 para R$ 400,000, a receita caiu 1,8% e o lucro subiu 28,5%. E aqui para o 2T23, a receita subiu 0,7% para R$ 6,586,000, e o lucro subiu 21,1% para R$ 484,259, margem 7,4%. Para o 3T23, a receita subiu 11,3% para R$ 7,329,000, e o lucro subiu 1,9% para R$ 493,390, e aqui para o 4T23, a receita subiu 10,2% para R$ 8,076,000, e o lucro subiu 4,7% para R$ 516,536, Aqui na base trimestral, 3T23 para o 4T23, aqui na base anual, 4T22 para o 4T23, a receita subiu de R$ 6,661,000 para R$ 8,076,000, e o lucro de R$ 311,300 para R$ 516,536, tudo certo por aqui. Vamos ver aqui então os semestres também, do 1S2023 para 2S2023, a receita subiu 17,4% de R$ 13,126,000 para R$ 15,405,000, e o lucro de R$ 884,292 para R$ 1,009,14,2% a mais, Margem reduziu um pouquinho aqui ó, de 6,7% para R$ 6,6%, do 2S2022 para 2S2023, a receita passou de R$ 13,704,000 para R$ 15,405,000, e o lucro de R$ 713,419, para R$ 1,009,000, Margem aqui de R$ 5,2 para R$ 6,6%, vamos ver os 12 meses aqui então, 2021, 2022, vamos lá. De 2021 para 2022, a receita passou de R$ 26,475,000 para R$ 26,503,000, um ganho de 0,1%, porém o lucro reduziu aqui ó, 17,6% de R$ 2,591,000 para R$ 2,135,000, Margem de R$ 9,8 para R$ 8,1,000, e aqui já observamos 2022 para 2023, a margem aqui 6,6% e queda no lucro aqui né, Menos 11,3% apesar do ganho da receita aí né, então olha aqui né, porque a receita vem subindo aqui agora, Porém, o lucro aí, a margem né, vem reduzindo é um pouquinho hein, então olha aqui nesses detalhes. Bom, é isso que eu tenho para dizer em relação à empresa, muito obrigado por sua atenção, desejo muita boa sorte para você, sucesso para todos e até a próxima.